Estamos iniciando mais um Antenados na Geral, quero começar esse programa agradecendo muitíssimo a Deus pela sua audiência, pela sua presença, mandar um beijo grande aí para o meu amigo Joás, que está sempre comigo aí no Facebook, agradecendo sempre o programa Antenados na Geral, espero que hoje você possa sair daqui com um crescimento espiritual, sair bem espiritualmente, porque a ideia do programa de hoje é trazer uma bênção do conhecimento das escrituras para a sua vida. Hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre sacerdócio moderno, vamos falar também sobre o sacerdócio do Antigo Testamento, qual era a diferença, o que mudou, então para participar do programa de hoje, eu convido ele que é pastor da igreja Projeto Vida Nova do Recreio, e faz parte também do bloco evangelístico estratégico no Carnaval, cara de leão, pastor André Bittencourt, bem-vindo a Antenados na Geral. Obrigado pelo convite, estávamos todos juntos aqui nesse programa, meu desejo, a minha fé é que esse programa possa edificar você, elucidar algumas coisas na sua cabeça, que seja uma bênção, em nome de Jesus. Ele também que é bispo, presidente da Igreja Congregacional do Primeiro Amor em Piedade, é professor de teologia e advogado, Eduardo Cândido, bem-vindo mais uma vez. Cândido Pabllo, o maior surfista evangélico do mundo. Olha aí essa honra, hein? É um prazer imenso estar aqui de volta com pessoas tão ilustres, amigos tão queridos, tão amados, e tenho certeza de que vai ser muito bom, você vai adquirir um conhecimento, uma bagagem, porque eu estou rodeado de feras aqui. Inclusive tem um que está na plateia, o pastor Silas Cavalcante, né, que já é veterano ali, o homem que manda em paciência, o discípulo de Fernandinho. Que Deus abençoe tremendamente a tua vida, em nome de Jesus. Muito bem, e ele também que é pastor, presidente da Igreja Vida e Comunhão em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e a capelão também, Carlos Portela, bem-vindo a Antenados. Boa tarde, Paulo, boa tarde telespectadores, colegas aqui da mesa. Essa é uma bênção, como sempre, a gente vai estar aqui elucidando alguns pontos maravilhosos que eu tenho certeza que vai esclarecer um pouco sobre essa questão aí de sacerdócio antigo. Eu acho que não tem mais esse negócio, não. É, eu sou meio polêmico, meio contundente nessas coisas, eu vou pontuar por esse lado aí. Já quero de antemão dizer que não vejo como pinta esse deno. Então, o debate vai ser bom hoje aqui. Ele também, que é líder do projeto O Tempo é Agora, Michael Lima, bem-vindo a Antenados. Agradeço pelo carinho mais uma vez, eu queria começar a minha fala parabenizando os pastores de Vila Kennedy, tá havendo uma unidade, o Espírito Santo tá gerando uma fraternidade, uma família, então eu quero parabenizar os pastores de Vila Kennedy. Começa com a minha fala com esse parabenizado. Isso aí é resposta de oração, né, mãe? Isso aí é resposta de oração. Nós lutamos o tempo todo pra que a igreja, eu sempre digo isso lá, né, a placa não pode dividir ninguém. Eu digo lá, irmão, você não quer congregar e visitar a minha igreja porque tu é da presbiteriana, da batista, da assembleia? Isso é por causa da placa? Então pega tua placa atrás, coloca tua placa aqui, depois quando tu for embora, leva tua placa, né? Nós somos um só, é um corpo, é uma família. Placa não pode dividir a gente, somos um. Então, bacana aí, quero elogiar também os pastores que estão tendo essa iniciativa de viver em unidade. Muito bem, desde os tempos mosaicos, a figura do sacerdote sempre foi importante para o povo. Alguém que instruísse e ensinasse ao povo as leis e designos de Deus. Na história de Israel, vemos que ao longo do tempo, a classe sacerdotal foi se comprometendo e deixando a desejar em seu papel de instruir o povo. Hoje, vivemos um novo tempo, onde todos somos sacerdotes, todos somos responsáveis pela instrução da palavra de Deus. Hoje, vamos entender, então, o nosso papel como sacerdote de Cristo. Pastores, vamos começar aqui pelo início do Antigo Testamento. Qual era o papel e o significado de sacerdote no contexto veterotestamentário? Bom, é importante a gente poder nortear isso em parte. Antes mesmo da limosaica, onde foi instituído de forma oficial o sacerdote, já existia esse tipo de serviço. Nós temos lá o exemplo de Melquisedeque, que estava acima do próprio Abraão, onde em Hebreus isso é muito bem pontuado. Nós vemos também outros eminentes personagens bíblicos fazerem o ofício do sacerdote, como foi o caso de Abraão, como foi o caso do próprio Jacó, como foi o caso de outros que... Sogro de Moisés. É, o sogro de Moisés, exatamente, que ofereciam os holocaustos, que faziam esse papel, mesmo antes da existência da lei mosaica, que veio então a normatizar essa questão do sacerdócio, colocando então a família de Arão, Arão e sua descendência como os responsáveis da tribo de Levi, como os responsáveis eternos desse estilo de trabalho. Esse papel foi Deus que criou ou foi uma necessidade? Eu acho que foi ambas as coisas, né? Deus inspirou a Moisés para que esse trabalho fosse organizado. Para uma sombra do que viria. Para uma sombra do que viria, exatamente, normatizou. Tanto é que Deus ali teve o tete-a-tete com Moisés ali no Horeb, e com isso veio trazendo todos esses ensinamentos. E os três objetivos principais do sacerdote era ministrar no tabernáculo, porque primeiro foi no tabernáculo e depois veio a ser no templo, né? No templo primeiro construído por Salomão e depois no templo reformado por Herodes. O segundo objetivo era ensinar o povo, ministrar o povo acerca da palavra, acerca da lei, acerca da justiça, né? E por último, ele tinha como objetivo a questão da justiça em si, da elucidação de casos. Para isso, ele usava do artifício do urim e do tumim, né? Que eram colocados sobre o seu peito, luz e perfeição. E através desse artifício, ele resolvia pendências, casos de casos familiares, casos financeiros. Então, eram os três artifícios principais do sacerdote no Antigo Testamento. O sacerdote trabalhava, né? Naquela época, trabalhava bastante. Falou tudo. Boa resposta. O papel do sacerdote era... Porque existe uma diferença entre sacerdote e profeta, que às vezes existe uma confusão, né? O profeta é Deus falar ao povo. O sacerdote é o povo falar a Deus, né? Então, a gente precisa só fazer essa diferença, mas basicamente o pastor Eduardo falou muito bem. Eu queria só falar um... Antes de me sentar aí na... Na vermelha, isso aí. Em Malaquias 2... Perfeito. É isso aí. Mas em Malaquias 2, é uma coisa interessante que Deus mostra o coração dele. E ele faz um... Mostra os sacrifícios da importância que ele não dava para o sacrifício. Apesar de todo o papel de sombra, de mostrar, de apontar para o cordeiro, até que tanto é que o próprio Deus fala que, se vocês vierem nesse monte, vocês serão uma nação de sacerdotes. E Pedro usa essa mesma figura, nós somos essa nação de sacerdotal, mostrando que era só uma figura apontando para uma substância futura que se cumpriria em Cristo. Mas em Malaquias capítulo 2, ele se queixa, ele abre mão dessa figura que vocês valorizam tanto do sacrifício, dessa liturgia do sacrifício. Estão esquecendo o que realmente eu queria. Eu fiz uma aliança com o Levi de paz, de ensino, de instrução, de não falar de justiça, da essência da lei. Então, mostra ali a intenção de Deus, mostrar o sacerdote como representante, uma figura que representava a justiça de Deus. Faça justiça na porta da sua casa, fala a verdade com seus irmãos. Vocês estão querendo matar a viúva, matar o bófano, matar... E o sacerdote é essa figura que você olhava, uma referência dessa justiça. Então, você vê a essência que Deus sempre quis mostrar, uma coisa que aparece no Novo Testamento, do nada. É o mesmo Deus falando sobre isso de uma forma, usando um método, que depois ele mostra a manifestação desse Deus encarnado, desse sacerdote mostrando tudo isso, aí falando que agora Deus não está mais no tempo, é Deus em nós. Ah, ele já mostra uma outra coisa que Deus disse, ficar doido, mas... Perfeito, as colocações estão perfeitas, é. Só lembrando, o Melquisedeque, na verdade, quando ele é citado como Deus, como o rei de Salém, não é? E ali diz que ele servia a Deus, né? A Bíblia ali vai dizer, então, que ele servia a um Deus que não era ainda representado como Deus de Abraão, ainda não era, não era essa ideia que se tinha ainda, mas Abraão reconhece pelo testemunho, embora Melquisedeque não tivesse genealogia, ele não tinha pai nem mãe que referenciava isso, mas ele tinha um testemunho e Abraão vai reconhecer em Melquisedeque alguém digno de exercer isso, quando ele, na verdade, ele meio que nomeia Melquisedeque. É quem vê o filho e vê o pai. Exatamente. Essa figura do crente Abraão. Exatamente, recebe essa incumbência de receber a bênção ali do dízimo para administrar, já começando a exercer esse sacerdócio. E ele servia lá ao Deus Altíssimo, como dizia, mas, quando a gente estuda um pouco a fundo, não era o Deus de Abraão, embora sabemos que Deus é um... Era o Deus Altíssimo. Era o Deus Altíssimo, era uma outra figura de Deus. Mas Abraão traz ele para uma realidade e ele vai depois ser um sacerdote fantástico. Deus vai falar dele em Hebreus. É o Deus Altíssimo de todas as famílias da Terra. É isso aí. E quando o pastor muito bem colocou sobre a preocupação de Deus em relação à questão de não apontar para o sacrifício, mas sim para o benefício de se obedecer, Deus vai dar esse exemplo com Saúl. Quando, na verdade, Samuel, ele vai repreender a Saúl. É um religioso, né? Exatamente, recebendo as destruções. Saúl achava que, por ele oferecer um bom sacrifício, ele cobriria o pecado da desobediência de ter pegado... O Acaim. Exatamente, de ter pego lá os dispósitos, quando Deus, na verdade, deu uma ordem clara, muito clara. Só estou corroborando com o que o pastor falou. Ele foi bem claro, mas... O que a Bíblia fala aqui define, né? Que é melhor obedecer. É melhor obedecer. Ali, no texto, o texto vai dizer que o Samuel vai e fala, olha, Deus mandou te dar um recado. Muito bom. Que ele tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. Ou seja, Saúl tinha um bom sacrifício para dar, mas Deus diz, olha, não estou preocupado com isso. Eu queria que você me obedecesse, Saúl. E você não fez. E aquilo ali é que faz Saúl perder a coroa. Vamos falar aqui, quais os grandes sacerdotes do Antigo Testamento? Vamos nomear aqui os grandes sacerdotes do Antigo Testamento? Já que estamos falando de sacerdotes, eu acredito que... Isso aqui é uma aula para o povo brasileiro sobre esse tema. Então, os grandes sacerdotes que a gente tem no Antigo Testamento, e sacerdote é questão de cargo, de posição, ou é uma vocação mesmo divina? Alguém pode escolher um sacerdote? O povo pode escolher um sacerdote? Ou é uma chamada individual de Deus? A gente está falando de consciência, está falando de trabalho voluntário, de coração, de vida, que é colocada naquela função. Então, quais são os principais sacerdotes? Nem Jesus se chamou, não é? Arão não foi chamar, nem se auto-chamou, nem Jesus se auto-chamou, Deus chamou. Deus chamou. Deus, é como eu falei, o próprio Melquisedeca, é prerrogativa de Deus. O próprio Melquisedeca, ele é reconhecido como tal. É prerrogativa de Deus. A vontade está no Pai. Então, você vai ser reconhecido por alguém, é como Jesus falou, não é? Quem quer ser alguma coisa, não diga eu sou, deixa que alguém fale que você é alguma coisa. Porque já é. O sacerdote, ele representa o povo diante de Deus, ele tem essa função, essa responsabilidade? É, tem essa responsabilidade de levar as petições do povo, embora sendo mais para o sumo sacerdote, que é aquele que tinha a responsabilidade de entrar nos santos e levar as petições do povo, que foi o caso de Arão. Como é que é essa petição elevada? Eles levavam anualmente, era levado anualmente animais que eram sacrificados, rolinhas, pombos, animais diversos que eram imolados, aspergidos naquela chamada, aquela pia, né? Para a expiação dos pecados, eram aproveitadas algumas partes daquele sacrifício, outras não, eram queimadas, eram jogadas fora. Algumas partes serviam até para o alimento dos levitas, né? Os levitas, a tribo de Levi foi a única tribo que não recebeu porção, né? Porque a Bíblia diz que a porção deles era o Senhor. Então, eles viviam no intuito de estar trabalhando no tabernáculo e depois no templo e sobreviviam através das ofertas. Eles receberam algumas cidades, dentre elas as chamadas cidades de refúgio, né? Que eram as cidades que eram indicadas para aqueles que fugiam em virtude de um homicídio injusto ou de um acidente. Então, eles eram levados a essas cidades de refúgio. Então, esses levitas cuidavam de toda a organização do templo ou do tabernáculo para que o sacrifício fosse feito. Então, Arão, uma vez por ano, trazia todas as petições do povo, né? E amarrava-se nele uma corda na sua orla, na sua veste. E também se prendiam nele guirlandas ou sinos, né? Porque diziam que se, porventura, ele não fosse digno de entrar naquele lugar chamado Santo dos Santos, ele seria... Virar churrasco. Virar churrasco. E aí não se ouviria mais o barulhinho, né? O barulhinho dos sinos e puxariam aquele homem, né? Podia nem entrar lá para tirar o corpo, né? Exatamente. O que puxar... A coisa era tão, né? Tão sagrada, tão forte, tão tremenda, que eles puxavam o defunto, né? E em virtude da sua irreverência. Então, esse sacrifício era feito uma vez por ano e o povo usava Arão como o intermediário, como a ponte para que se viesse a alcançar esse perdão dos pecados. E lá para frente, vocês vão entender por que Jesus é tão valorizado pela gente. Maravilha, esse é só o primeiro bloco. Não era alcançar o perdão, era cobrir o pecado. É, perfeitamente. Porque não alcançava o perdão, era cobrir, coberto. Isso é bom falar porque... É porque o perdão vai... Vai vir em Cristo. Esse é só o primeiro bloco. Estamos esquentando aqui as turbinas. Você que está aí assistindo. Vamos para um break. Um rápido intervalo, mas, antenados, volta já, já. Estamos de volta aqui para o segundo bloco do Antenados na Geral, falando sobre sacerdote. Quero incentivar você a participar conosco. Temos o nosso telefone que passa debaixo da sua telinha. Você pode ligar, mandar uma mensagem de texto e sugerir temas para que possamos abordar aqui no programa do Antenados. Inclusive, esse programa vai para o nosso canal que temos lá no YouTube. Você pode curtir, compartilhar, rever, aprender novamente. Nós temos uma página no Facebook para você também curtir, dar um joinha. Está sempre conosco. Eu digo que o Antenados é Antenados na Geral, na Palavra, Antenados na Verdade. Antenados de Cristo é o programa que prega o Santo Evangelho. E até a volta de Cristo estaremos aqui pregando a Verdade, a Palavra de Deus. Hoje é um mar de gente que nos assiste, o Brasil inteiro. Estamos na digital, na OITV, estamos no canal aberto. E o Brasil inteiro é um mar de gente que nos assiste. O povo brasileiro ama a Palavra de Deus. Se você está aí assistindo, é porque Deus te despertou para conhecer as Escrituras. Muito bem. Pastores, vamos lá. Agora vamos para o Novo Testamento. Falamos um pouquinho, bem raso, mas já deu para entender o significado do sacerdote do Antigo Testamento. Onde nas Escrituras fala, no Novo Testamento, que nós somos sacerdotes. Essa função para o Novo Testamento, ela permanece na mesma função? Ela mantém a mesma prática? Ela tem a mesma autoridade, a mesma responsabilidade? Ou algo mudou no Novo Testamento? Posso? O que a gente fala assim, o sacerdote, a gente tem... O primeiro pensamento é aquela liturgia, aquele trabalho num lugar físico, onde a pessoa entra, o altar, a bacia, o pão, aquela coisa toda. Aí tem essa caminhada até chegar. Aí tem uma liturgia. A gente consegue imaginar uma liturgia, um rito. Com Jesus, a morte de Jesus, acaba a liturgia. Agora é o sangue. Jesus é o sacerdote, o profeta e o rei. Acaba a liturgia. Nele se cumpre. Acaba esse conceito de distância para chegar. Acaba. Eu tenho acesso. Acesso em natureza. O sangue reme, me compra, perdoa, me lava. Mas eu não sou apenas perdoado e justificado, que é um ato de justiça de Deus empreitado. A lei não pode matá-lo, porque ele já morreu. Acabou. Mas a regeneração no ato da morte e da ressurreição. Então, eu tenho a natureza de filho. Então, não é mais um lugar que eu vou. Eu sou filho. E ele está em mim. Então, não é um Deus comigo. É um Deus em mim, através de mim. Aí entra a figura do sacerdote do Novo Testamento. Nós somos sacerdócio real para materializar, para manifestar, revelar, fazer conhecer as virtudes de Cristo. Então, o meu sacerdócio vem daquele Jesus que morreu, Cristo. Deu a vida pelo irmão. Então, eu só sou sacerdócio, de fato, quando eu te amo e dou a minha vida por você. Não sou aquele que está elaborando um rito, um ritual de discipular, de mentoria, de fazer, vem aqui e beija a minha mão. Não. Eu sou sacerdócio real porque eu te sirvo, você é superior a mim. Para que você veja Deus em mim e veja Cristo em mim e nós vemos que nós somos um corpo, uma família, uma relação que mostra Deus para o mundo. Então, me parece que o princípio do sacerdote permanece. Mas aquele ofício, aquelas funções, aqueles ritos, tudo ficou para trás. O princípio acabou, não tem princípio sacerdotal. O pastor foi perfeito, não tem princípio sacerdotal, tem manifestação de Deus. O Apocalipse, ele vai dizer que ele nos fez, para o nosso Deus, reis e sacerdotes. Não é só sacerdotes, reis e sacerdotes, para o nosso Deus. Isso é perfeito com o que o pastor acabou de falar, para o nosso Deus. Quando Jesus diz que agora é preciso amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo, como a mim mesmo. O fundamento é a praia. Exatamente. Exatamente isso que ele falou. Exatamente isso que ele falou. Eu uso o meu ofício sacerdotal amando. Aleluia. Amando, não é mais aquela coisa de... Sacerdotando. Exatamente, como ele falou. Essa é nova, essa é a evangeliqueira. Exatamente, é a coisa do beijo à minha mão, como ele acabou de colocar. Porque o que nós vemos, agora também um cuidado, um cuidado nesse posicionamento, porque senão nós levamos para um lado também de que todo mundo se sinta assim e se sinta um líder por natureza. Mas aí que entra a compreensão do sacerdote, que aí eu me submeto a você por amor, mesmo sabendo que eu sou um. Se compreender. Então, é isso que eu estou falando. Se compreender o amor, porque quando entende, eu me submeto por você. E aí você é um líder. Uns aos outros que se compreendem. Independente da minha função ou titulou qualquer coisa, eu me coloco como ser. Eu me ensino servindo. Então, quem se sobrepõe como usufruindo da compreensão? É que o sacerdote serviu, lavou os pés. Isso aí que eu estou dizendo, então. Quem se sobrepõe ou se nega a submeter alguém com a informação de que é um sacerdote é porque não entendeu o sacerdote dele hoje. Então, é muita gente que não entendeu. Os dois principais textos que tratam sobre o sacerdócio universal, que é chamado sacerdócio universal. Primeira Pedro 2, 5. E também no verso 9 vai falar sobre a questão do sacerdócio real. E Apocalipse 1, 5 e 6. São os dois textos. Para você entender bem o que nós acreditamos. Concordo com tudo que eles falaram aqui. Nós hoje não precisamos mais de um intermediário. O véu do templo se rasga. Uma da outra definição, né? É, e Jesus hoje é o nosso sacerdote. Como diz lá em Atos capítulo 4, versículo 13. Não é que não há outro mediador entre Deus e o homem. Ele é o nosso mediador. Então, hoje, entendemos que Jesus é o nosso sacerdote. E entendemos que todos nós somos sacerdotes dentro dessa visão aqui, que foi passada por todos os meus amigos que estão numa visão excelente e maravilhosa. Nós temos que tomar cuidado com o legalismo, com a idolatria, que estão se apoderando de muitos lugares. Tem gente que está fazendo papel, inclusive do Papa, está perdoando até pecado. Então, eu acho bom abrir o teu olho. Mas, no outro extremo, tem os irreverentes, que se sobrepõem da posição do sacerdote para não se submeter a mais ninguém. Também tem esse outro extremo. Tem os dois extremos. Tem isso que o senhor falou e tem o outro. Em Romanos capítulo 12, quando ele fala, renovar a mente, oferecer o seu corpo como sacrifício, puro e santo agradável, renovar o seu corpo para ser transformado, para provar, manifestar a boa, perfeita, a vontade de Deus, aí entra todo o contexto dos dons, mostra o corpo de Cristo, a igreja funcionando como um corpo, sem aquela figura litúrgica que você entra, cumpre uma prescrição para você contactar com Deus, ou Deus vir na sua reunião, para você ter, para que Ele faça aquilo que você quer que Ele faça. Ele está se convertendo àquilo que você acredita que Ele pode fazer. Em Romanos capítulo 12, mostra os dons, o funcionamento, é que a gente está numa eclésia. Em Romanos capítulo 1, eu estou indo até vocês para compartilhar dons, para que a minha fé seja animada, recriada, ouvindo vocês receberem no serviço. E até o complemento de Apocalipse 5 e 6, como o pastor falou, que fala sobre reis, é exatamente isso. Quando exercemos isso, o próprio governo, o reinado aparece. Jesus está aqui. Não há ninguém maior. Não há ninguém maior. Eu estou aqui, ó. Deus nos fez reis, esses sacerdotes. Então, não há ninguém maior. Sabe, o governo da igreja, da eclésia, ele é de reis. Não existe um rei, alguns que se levantam e falam, não, eu sou, não, 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 não. Reis. Então, quando Deus olha, Ele vê um governo de reis. Nós estamos reinando, reinando com o título máximo, reis e sacerdotes. Então, é importante destacar que sacerdote não é cargo, é carga. Está mais envolvido com carga do que com cargo, né? É serviço. É serviço. É serviço. Então, vou lá falar com o sacerdote da igreja. Pode falar, mas você também é um. Então, assim, não é um cara elevado, acima de todos. Que haja uma mutualidade. A pessoa tem que me encontrar gay. É um relacionamento mútuo. Eu oro pela sua vida, você ora pela minha. Eu acho que tem até que pontuar isso aí, que você colocou muito bem. Separa essa coisa do pastor, do líder, da coisa do sacerdote. Por quê? Porque você falou muito bem, eu entendi o que você falou. Só que a minha preocupação... Esclarece. Porque quem não entendeu, né? Quem está lá na ponta e não tem o mesmo nível teológico que a galera que tem. Porque, de repente, o cara entende assim. Pô, tá bom. Então, o pastor falou lá que eu não preciso. E até o pastor, sou sacerdote, eu resolvo tudo. Porque veio uma galera numa onda dessa aí, uns 10 anos atrás, que trouxe essa ideia de que todo mundo é líder, todo mundo pode. Aí, quer dizer, até desistituiu uma galera que era presbítero. Acabou com esse negócio todo. E era gente séria, gente que estudava, que se dedicava. Então, o cuidado é esse. O pastor, ele está ali munido de experiências ministerial, via de regra. Estou falando de um pastor que trabalhou lá, o cara que limpou a igreja, que foi professor. Aquele, enfim, aquele cara que não é um cara que caiu de paraquedas. Um pastor. Então, procurar esse cara é bom por quê? Porque ele, com certeza, vai dar uma orientação legal. Até se for o caso da pessoa orientar alguém como sacerdote, ela recebeu uma instrução do líder para poder orientar. É bem colocado pelo pastor Carlos, porque às vezes acontece isso mesmo. O cara acha... É, porque a igreja é instituição. Tem um líder. Tem que ter respeito. O sacerdócio, ele funciona no sentido que o meu pastor não me representa diante de Deus. Eu tenho que me arrepender dos meus pecados. Não é o sacerdócio, não é o pastor que tem que pedir perdão por mim e para Deus. Ele pode orar pela minha vida, mas eu tenho que respeitá-lo como líder, como... Ele não traça uma penitência e está resolvido. É, não é ele que define a minha vida. Porque, inclusive, a própria Bíblia diz que Deus o deu uns para pastores. Deu para a igreja. Exatamente. A igreja dividida em pedidos. Para o aperfeiçoamento. E lá no início de Apocalipse, Deus não falou... Ah, o sacerdote está a igreja que está em Pérgamo. Ah, o sacerdote... É o anjo. É o anjo. Tem óbita própria. Então, o colega foi muito feliz na sua colocação, porque isso também gera dúvida, Michael. Perfeito. Gera dúvida. Ah, então eu posso fazer o que eu quiser, porque eu sou o sacerdote, eu não preciso mais do pastor. Precisa. Não precisa para ser intermediário de perdão de pecado. Não precisa para subir a escadaria da penha de joelho. Não precisa para fazer voto. Mas precisa para aconselhamento, precisa para edificação, precisa para ensinamento. Para isso que Deus levantou e vocacionou o pastor. Então, muito cuidado. Não é de super-homem, não. Você pode orar, ser sacerdote, mas respeite sempre a figura do seu líder. Mas esse que não se submete é porque não entendeu o seu sacerdote. E não é sacerdote. É porque não entendeu o corpo, não entendeu a igreja. Porque todos somos sacerdotes, mas na compreensão de entender que essas funções... Do serviço. Essas funções... Então, o ministro, de ser sacerdote, é submissão... Exatamente. Considerar o próximo maior do que a mim mesmo. O sacerdote não serve. Ele falou, o sacerdote... Ele dizia que há 44. Estranho na minha mesa para servir e depois servirão ao povo. É um serviço. Então, vem alguém no meu gabinete. O que ele vai encontrar? Alguém que vai servir essa pessoa. É uma pessoa que tem que ver em mim Cristo, que vai dar a vida por ela, para que forme uma consciência dela de família, de corpo. Então, ela é sacerdote no sentido, não que ela ocupe a minha função ministerial de pastor, de sacerdote. Eu tenho que ensinar ela que ela cumpre a função dela sacerdotal para mostrar Cristo em serviço. Nisso, todos nós somos pastores, mestres, evangelistas e todos. Mas, no contexto de formar uma consciência de corpo, porque a nossa relação de serviço que mostra Deus para as pessoas. Essa questão de sacerdotal físico, de ter liderança, pirâmide, estar em cima, era a cabeça dos discípulos. Na ceia... E já tinham isso, não é novo não. Desejei estar comendo essa ceia com vocês, porque ela é pedagógica. Eu vou estar gerando a igreja. Eu vou estar morrendo para de mim sair na ressurreição a minha esposa, a minha mulher, a parte que completa a visão de Deus para as nações. Aí, o que acontece? Estão brigando para o poder. Eu falei, vocês não são assim porque a natureza de vocês não é essa. Vocês vão servir. É interessante essa briga de poder. É antiga, né? Tu vê que Pedro e Tiago criam um lugar especial ao lado de Cristo. É antiga. Na verdade, Jesus é um sumo sacerdote. Ele que nos representa diante do Pai. Então, é a Ele que devemos ir. Não existe outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Cristo e este crucificar. Então, esse é o segundo bloco aí indo para a conta. Vamos para um break. Tem muito papo pela frente. Não saia daí, porque o Antenados na Geral volta já, já. Antenados na Geral, está de volta aqui para o terceiro bloco. Sempre agradecendo muitíssimo a Deus pela sua audiência. Que Deus te abençoe e te guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que tenha misericórdia de ti e que te dê a paz. Esse é o meu desejo. O desejo do meu coração pela sua vida. Saiba que todos os dias, quando venho para cá gravar, eu oro por você. Eu oro pela sua vida. Para que Deus venha multiplicar a graça dEle, a fé dEle no seu coração. Para que o povo brasileiro venha conhecer a santa palavra e viver no Evangelho. Muito bem, pastores. Vamos lá. Vamos tentar contextualizar um pouco para os nossos dias. Sacerdote também tem a ver com a instrução. Será que está faltando bons sacerdotes no nosso meio? E como que a gente faz para poder despertar esse sacerdote no meio da igreja brasileira? De repente, tem pastor que está nos ensinando, está nos assistindo. Ele fala, pô, eu quero despertar o sacerdote, o sacerdócio na vida da minha comunidade. Como que eu faço para poder despertar esse espírito sacerdotal? Essa vocação sacerdotal para fazer com que toda igreja não tenha apenas um sacerdote que representa? Porque, às vezes, acontece. O cara acaba se debruçando na fé de segunda mão. Ele confia mais na fé do pastor do que na fé dele. Quantas pessoas fazem assim, querem confiar na vontade do pastor, na oração do pastor, mas ela mesma não quer ir até Deus. Às vezes, o pastor ora por mim. Pastor, o que eu devo fazer? Fico com o João ou com o Maria? Com o que eu caso? Onde é que eu compro a casa? O cara não quer. Ele quer um sacerdote que define, um guru para definir e decidir a vida dela. Como é que a gente faz para despertar o sacerdócio na igreja? O primeiro passo é o caminho da maturidade, porque a Bíblia vai dizer que havia um tempo em que era necessário leite, mas aí um alimento mais sólido começa a ser dado para os discípulos. Quando isso acontece, o problema hoje é que, você falou de líderes, eu vou pegar esse gancho, alguns líderes têm uma preocupação tão grande em que as pessoas gerem uma dependência, e, às vezes, o tempo passa e ele não percebe isso. Eu não estou aqui criticando você, quer dizer, você não percebe que você gerou uma dependência. Se você morrer hoje, a igreja fecha. Entende? Porque gera uma dependência. Eu já me vi assim. Hoje eu mudei um pouco a minha visão, porque eu já me vi assim, gerando nas pessoas uma certa dependência. Então, há um problema agora com alguém. Olha, eu estou com um problema. Eu tive agora, recentemente, uma jovem em nossa igreja com câncer. O pastor, surgiu aqui um nódulo e é cancerígeno. Ah, o pastor desesperou. Não, 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 filho, está bom. Olha só. Pega a irmã fulana, a irmã ciclana, a irmã bertane e vem orar às 18 horas. E você vai buscar Deus para que Deus trate esse negócio, porque Deus vai resolver. O senhor, eu vou estar orando. Fica tranquilo. Nós vamos estar intercedendo. Vai ter um grupo intercedendo. Essa irmã, ela, então, se empenhou. Ela buscou. Deus tratou. Deus tratou. Deus operou de uma maneira maravilhosa. Ela já está bem, para a glória de Deus. Agora, creio que não vai haver sequelas, porque Deus é Deus de vitória. Porém, isso gera na pessoa exatamente isso. Ela exerceu o sacerdócio dela de buscar com outros que também exerceram. Olha quantas pessoas envolvidas em um problema. Agora, quando eu trago para mim, não, vem cá, irmã, vem aqui na frente, eu vou ungir e acabou, vou resolver tudo, porque aqui é assim. O cara acaba centralizando tudo nele. Você está entendendo? Quando Deus não falou, porque Deus pode fazer assim. Deus pode me usar para curar ali na hora, mas pode não. E geralmente não. E geralmente não. Geralmente o caminho é das pessoas buscarem, das pessoas orarem, porque nenhum problema surge para não haver um ensinamento. Tudo isso, o que acontece? A gente pega o exemplo de Moisés. Moisés estava se acumulando de tantas coisas e Geto chegou e moralizou o negócio. Isso se chama delegação. A delegação, como o pastor falou. Agora, o problema, sabe qual é, Pablo? O problema é que tem pastor que prefere que a ovelha não saiba da verdade. Está com a síndrome do catolicismo romano. Infalibilidade para a palavra. O catolicismo romano prefere que só a tradição tenha razão. Prefere que os dogmas prevaleçam e eles não incentivam em momento nenhum ao estudo da palavra. Igrejas que estão deixando de ter escola bíblica nas suas igrejas. Eu sou radicalmente contra. Estão extinguindo escolas bíblicas dominicais. Por quê? O que nós temos a esconder? Por que nós temos a esconder? O que nós temos a esconder? Então, isso também é uma questão de medo de pastor que talvez não esteja seguro naquilo que ele ensina e ele procura não incentivar os seus liderados a estudar, a aprender, a se aprimorar. Uma das grandes conquistas que nós tivemos lá na nossa igreja no ano passado foi a criação do seminário teológico. Porque eu entendo, Pablo, que não há nada que possa fazer tão forte um cristão quanto o aprendizado da palavra. Errais por não conhecer a escritura e nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. E Euséas 3, 6, 3, xalou o quê? Que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Então, nada melhor para o evangelho e para a igreja do que um povo, do que um corpo que conheça, que discuta, que debata. Essa semana mesmo, no seminário, segunda-feira, fizeram uma pergunta que me fez pensar. Eu não tenho vergonha de dizer que eu não sei. Porque tem certos momentos que você responde com Deuteronômio 29, 29, né? Assim, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus e as reveladas Ele deu aos seus filhos. Mas nós precisamos entender que o princípio do crescimento da igreja passa pela maturidade do ensino da palavra, pelo regular ensino da palavra. E isso tem que ser algo característico nas nossas igrejas e não está sendo. Muito bem. Então, começando aqui, já respondendo muito bem a essa pergunta. Para você desenvolver o sacerdócio na sua igreja, primeiro, não ser centralizador, né? Não colocar toda a resposta dos problemas em você, mas desenvolver isso no meio do povo, né? Michael também e André. Deixa eu falar um negócio aqui. Vai colocar também uma coisa. A gente está conversando aqui, mas a impressão que a gente coloca é ainda de um ritual litúrgico e que eu tiro a figura do pastor como intermediador e entro eu. Aí nós estamos falando isso de maturidade, eu resolver minhas coisas com Deus. Então, eu ainda continuo querendo mover Deus em meu favor. A Bíblia diz que o sacerdote, para manifestar as virtudes deles, de Deus, ao mundo. Então, não é uma coisa que eu tenho que resolver com Deus aqui. A minha fé é que move Deus em meu favor. Então, a gente não está amadurecendo. A gente troca o sacerdote, bota ele para buscar a Deus. E a gente não cresce em maturidade. A gente acha que crescer com maturidade, agora eu tenho ousadia para falar sozinho com Deus. Não. Nós crescemos em maturidade porque crescemos em estatura de Cristo. Para as pessoas verem cada vez mais claramente Cristo no serviço, no amor. Nós não estamos falando de identidade, mas sempre de um ofício litúrgico. Então, nós temos, nascemos de novo. O que Deus sempre quis, formar alguém que manifestasse a ele aqui, os atributos invisíveis de Deus. Hoje é a igreja que manifesta os atributos invisíveis de Deus. Então, a igreja é uma relação que mostra a Deus. Não é algo, eu e Deus aqui, Deus vai me dar o que eu quero. Vai me curar, vai me abençoar. Então, eu sou um cara que, o meu Deus é o meu ventre. Eu tenho um Deus que satisfaz as minhas necessidades. Pô, legal. Mas o senhor entende que se houver uma cura, não, estou entendendo o senhor. Há uma manifestação, nasceu o cego, por exemplo. Por que nasceu o cego? Quem pecou na casa dele? A palavra de Deus diz. Tá bom, perfeitamente. O senhor entendeu? Não, ninguém, ele nasceu assim para se manifestar o poder de Deus. Isso manifesta. Mas ele estava numa pedagogia inicial para mostrar, as pessoas reconheciam o poder de Deus. Olha só, a crença reconhece o poder de Deus. Os anjos reconhecem o poder de Deus. O demônio reconhece o poder de Deus. Mas a fé não fala de reconhecer o poder de Deus. Ele não veio, Jesus não veio para mostrar o poder que é reconhecido em Deus. Ele veio mostrar a vontade do Pai. É fé e fidelidade, né? A fé é conhecimento de Deus. Eu conheço Deus. Eu não reconheço Deus. Agora, eu adoro a Deus porque eu conheço Deus. É diferente, é um relacionamento de filho com pai que manifesta essa virtude ao mundo. Então, a gente está criando um povo carente e mostrar os meios, os mecanismos para que Deus supra nossas necessidades. Deixa eu só mostrar esse lance da virtude e fecho aqui agora. Eu sou um pensamento. Está falando muito bem. Está falando muito bem. De amadurecer a igreja. Por que você quer que o cego se cure? Porque é um saco cuidar de cego, pô. É aí, mamão cego, cuida da tua vida, que eu cuido da minha. Por que você quer que o paradiso seja curado? Porque ninguém quer empurrar a cadeira de roda, pô. Ninguém quer amar. É iniquidade que esfria o nosso amor. O que é iniquidade? A gente se preocupa muito com a nossa salvação e não se preocupa com a salvação dos outros. Eu quero resolver o meu problema aqui. Eu tenho que me salvar. Deus vai me salvar da doença. Deus vai me salvar do problema. E Jesus ensinou o quê? Você tem que perder para conhecer a verdadeira vida. Eu entendo que... Essa do século foi boa, hein? Eu entendo que isso que o pastor André está dizendo. Eu acho que a Bíblia dá o nome de formar discípulos. Então, a gente fica numa coisa muito infantilizada. Fica na lei. Mosaica. Era menino. Um Deus que resolve o problema de Israel. Não se torna... Chegou o momento de ser homem. De manifestar as virtudes de Deus. Então, a gente está no novo, mas volta para o velho. Reconhecer o poder de Deus. E não manifesta essa criança. Eu entendo. Perfeitamente. Eu concordo com o pastor André. Eu acredito que o projeto eterno de Deus é formar filhos que tenham a mesma aparência do irmão mais velho, que é Jesus Cristo, né? Que é aquilo que Paulo fala em Romanos, né? Eu falo sobre a ideia de fazer vários Jesus Cristos, no sentido de aspecto. Mini Cristo. Mini Cristo. Que aí a gente não está preocupado se o câncer vai ser curado ou não. Na verdade, a nossa grande preocupação é manifestar com vida. Manifestar com fidelidade, independente da cura ou não. Aí manifesta a maturidade. Porque pode ser que não cure, pode ser que não resolva, pode ser que não aconteça, mas ter a maturidade de entender que... Caminhando para a estatua. Exatamente. A vocação. Eu acredito que passa por formar um caráter igual de Cristo. Mas o caminho é a busca. Eu entendi. O caminho é a busca. Mas se não, fica como se aquilo fosse a única razão de uma manifestação de alguém que orou e Deus falou. Resolvi meu problema. Entende? Então, não, então, mas o caminho é a busca. Porque se não buscar, como é que faz? Como é que você vai conhecer Deus que você não busca? Você não tem experiências com Ele. Como é que Caleb conheceu Deus, pastor? 40 anos de deserto. Como Josué conheceu? Mas como é conhecer o Jesus? Andando com Ele. Formar discípulos. Formar discípulos. Mas o fato de usufruir do poder, da graça dEle e buscá-lo assim, também ajuda. Por quê? Porque se eu... As minhas experiências com Deus, elas hoje me fazem ver que se Deus fizer, como diz a canção, Ele é Deus. Se não fizer, Ele não é Deus. Mas as minhas experiências, entenda bem, é ao longo das décadas, que eu sirvo a Ele. As experiências se transformando em vivência. Exato, agora nós estamos falando de... A pergunta foi, como ensinar... Mas é formar um caráter. Eu acho que precisa de formar um caráter como o de Cristo. O caminho é como... Eu entendi o que Ele quis dizer. Eu entendi também. É um caminho legal. É um caminho. E eu entendi a dEle também. E eu entendi a dEle também, porque a preocupação dEle, a preocupação... É a preocupação do que a gente está vendo por aí. Ele deu um passo muito longo. Eles estão buscando a Deus por aquilo que Ele pode dar e não por aquilo que Ele representa. Então, os dois estão certos. E é por isso que eu vou até o possível sacerdote que cura. É por isso que eu vou até o cara que faz. Porque ir até uma igreja que tem um homem que promove cura, também é manifestar a minha busca. Agora, eu não posso ir a um homem que cura só buscando por que cura. Eu preciso de entender o que Deus quer fazer. Gerar essa maturidade. Eu acho que é formar discípulo, é andar com Cristo e ter um caráter igual a dEle. Pronto, é isso aí. Pegando, fazendo um resumo aqui, então, um lado bonito do sacerdócio é esse aí. Você ser Deus na vida das pessoas. É aquilo que o próprio Cristo fala ali. Está muito mais ligado ao servir. Está muito mais ligado ao servir. A oração do Pai Nosso, santificado seja o teu nome. O nome de Deus é santo. Como é que eu santifico o nome de Deus? É as pessoas vendo Deus em mim. Ela olhando para mim, encontrando com Deus através de mim. Não que eu seja Deus, mas o meu testemunho revela... Amar como Ele é amor. A glória de Deus, né? Eu sou um mini Cristo. Muito bem. Vamos para um break. O papo está elevadíssimo, muito edificante. Não sai daí, então. Viu? Antenadas, volta já, já. Antenadas, está de volta aqui para o quarto e último bloco falando sobre sacerdote. Você é um sacerdote? Se não é, seja. Busque em Deus se tornar um sacerdócio. Um sacerdote que vá pregar para o mundo inteiro as boas novas do Evangelho. Pastores, vamos fazer um resumo aqui. Como é que eu posso fazer para eu me tornar um sacerdote melhor? Na minha vida, no meu cotidiano, no meu dia a dia. Como cristão, como seguidor de Cristo, como um filho de Deus. Tem um filho e filhas de Deus agora nos assistindo. E com certeza tem pessoas agora fazendo orações. Senhor, eu queria ser melhor. Eu queria me tornar um cristão melhor, ter uma vida mais bonita. Eu queria ser não apenas um objeto de misericórdia da tua parte, mas eu quero ser um objeto de deleite. Eu quero viver e o Senhor olhar para mim e ter prazer no meu testemunho. Como é que a gente pode se tornar melhores sacerdotes diante de Deus? Primeiro é ser convertido. É o principal. Arrependimento mais fé, a matemática minha, geral. Arrependimento mais fé é igual a conversão. Então, houve o arrependimento com fé, houve a conversão, foi justificado, regenerado. Justificado, regenerado, agora você pode começar a pensar nisso. Porque eu estou falando isso porque é um público amplo, há pessoas crentes, há pessoas não-crentes, sinceras. Então, o primeiro ponto é esse. Você está convertido, está regenerado, foi transformado, nasceu de novo. Agora chegou a hora de você começar a se preocupar. Para você ser um sacerdote foi dito aqui. Paulo fala em Coríntios 11, 1, ser imitador dele como ele foi de Cristo. A primeira coisa é você querer almejar ser como Cristo é. É você buscar ser como Cristo foi. É você batalhar até alcançar a estatura de varão perfeito. Isso é o principal, é imitar o teu mestre. Porque tem muita gente que diz que é cristão. Cristão significa pequenos cristos, né? Muita gente diz que é cristão, mas os frutos, elas não condizem com aquilo que ela se auto-intitula. Cristão. Então, imitar, aprender dele, ter uma vida em intimidade com ele, ser um entusiasta do aprendizado da palavra. Porque eu só posso falar do que eu conheço. Como é que eu posso falar e viver de uma coisa que eu não conheço? Então, nós precisamos conhecer da palavra, estudar a palavra. Nós precisamos preservar o nosso coração íntegro. Porque não é à toa que Salomão fala em Provérbios 4, 23, né? Sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, isso é um bom caminho pra você ser sacerdote. Mas o principal é conversão e é imitar em tudo aquilo que Cristo fez e aquilo que Cristo falou pra nós. Perfeito. A sua pergunta é, como é que eu faço pra me tornar um bom sacerdote? Quando a gente quer se tornar bom em alguma coisa, a gente olha quem? O melhor. E quem foi o melhor sacerdote ou o que foi o supra-sumo, se eu posso dizer esse termo, o supra-sumo sacerdote? Foi Cristo. Então, ele é o modelo pra eu me tornar, de fato, um melhor sacerdote. Como? Olhe pra vida dele e a gente vai avaliar de que tipo de vida eu preciso de viver pra me tornar, de fato, um sacerdote adequado ou elevado. Foi isso que eu falei, eu tava pregando esses dias, eu falei sobre isso. Seja parecido com Cristo. Como? Vê como ele trata a política, vê como ele trata a tentação, vê como ele trata o pobre, vê como ele trata o rico, vê como ele trata o que tem, o que não tem, vê como ele trata o sol, a chuva, as ervas do campo, os livros. Falando disso que você falou. Vê como ele trata a vida. Falando disso que você falou, tem gente que é temperamental e fala assim, eu sou Pedro, pra justificar seu aborrecimento. Mas quando é que você vai ser Jesus? Quando é que você vai ser Jesus? Vê como ele trata a vida e se torna um bom sacerdote. Então, há um exemplo na Bíblia sobre um samaritano e esse samaritano, ele nos ajuda a entender. Jesus, 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 ele é tremendo, ele é fantástico nas suas colocações. Essa parábola, ela é fantástica. Quando ele fala que passa um levita e vê o samaritano lá caído, o mercador que foi pra Jerusalém, caído, que foi roubado, os salteadores levaram tudo dele. E ali, então, a Bíblia vai dizer que ele não liga, ele passa de largo, passa o sacerdote também, alguém religioso, religioso. Não um sacerdote de ofício, que não exercia o sacerdote na íntegra, alguém que tinha um título. Exatamente, saiu do culto. Do púlpito. É, do púlpito. Aí, esse religioso passa e também passa de largo. Até que vem um samaritano, que nem se dava muito com a galera, trabalhando, ele estava indo fazer negócio, para e atende. Vê. Vê, dá os primeiros socorros, leva e depois coloca numa hospedagem e diz, olha, por hoje eu vou te pagar. Amanhã eu volto e o que for preciso gastar, gaste, porque eu vou te pagar o restante. Então, ele, na verdade, ele se compadece, ele vê aquele homem caído, roubado, destruído, meio morto, a Bíblia diz que ele estava meio morto, não é? Como o seu próximo. Então, como o seu próximo. Então, para ser melhor sacerdote, procure olhar para frente. Não fique olhando para o espelho, não, que você não vai ser o melhor sacerdote. Olha para frente, olha a sua volta. Vai ter sempre alguém que precisa que você exerça o seu sacerdócio. E esse é o teu próximo. Alguém que está necessitando de algo que você tem. Às vezes, do seu tempo. Jesus, ele, uma vez, ele, quando foi ressuscitar o amigo dele, né, que morreu, o Lázaro, a Bíblia diz que ele chegou e chorou com as meninas, com Maria e com Marta. E eu acho isso fantástico. Alguém que tem a solução para o problema, alguém que está ali com o poder de resolver o problema, ele olha o estado emocional delas e entende. Elas precisam que eu sinta a dor que elas estão sentindo. Há momentos que, para exercer o sacerdote, basta sentir a dor do outro. Ser um é com ele. É, basta abraçar e sentir a dor do seu próximo. Isso aí, às vezes, é o bastante. Então, eu vou dar uma colocação. O pastor falou uma coisa, e é importante. Eu fiquei com isso na cabeça, Pablo. Eu termino aqui. O pastor falou sobre escola dominical. E eu quero falar escola, porque a gente usa o termo dominical, né? E nem sempre as igrejas podem fazer domingo. Eu mesmo estou com um estudo de homelétrica na igreja, às sextas-feiras. E eu quero aqui aproveitar esse gancho dele, que foi muito bem colocado, e fazer aqui um alerta para a galera. Muito cuidado com o que você ensina. A gente pega umas revistas de escola dominical e parece mais revistas de autoajuda. Não tem Bíblia no negócio. Quer ter vitória? É assim, 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 assim. É melhor você elaborar, formatar, às vezes, os seus estudos, do que... Ou então, a galera que está produzindo Bíblia aí, coloca mais versículos lá. Tenha mais trabalho, porque está muito autoajuda. André, fazendo uma finalização, tem dois minutinhos. Então, dá para entender que o sacerdote, na verdade, está mais do que uma ortodoxia, uma boa teologia, tem a ver com a piedade, com a vida piedosa, com a ortopraxia, com a vida sendo vivida. É mais uma prática do que um sacerdócio apenas intelectual. É claro que a ortodoxia é fundamental, mas, como a gente está falando aqui, é uma vida em Cristo, né? Que revela um bom sacerdote. Aqui, no domingo, na escola dominical, tem uma vida de segunda. Pô, essa foi boa. Muito boa. Olha só. Dez, gostei, gostei, gostei. Uma vida de segunda, de segunda mão. Uma fé de segunda mão. De segunda, porque primeiro dia de semana. Ou categoria. É de categoria. Tem uma vida de segunda. Então, olha só. Os antigos entenderam que o invisível, o visível veio do invisível. E tudo foi feito pela palavra de Deus. E o verbo de ser fechado. Então, o que é uma vida espiritual? Sacerdotal. Não é o natural se queimando para ser espiritual. É o espiritual se esforçando para ser humano. Então, nós temos que encarnar a nossa convicção de fé, o nosso amor, para que eu manifeste a fé que eu tenho em Cristo Jesus. Então, o que é ser sacerdote? Evolve tolerância. Evolve todos os frutos. Paciência, benignidade. Eu não tenho que ter, eu não tenho que orar para Deus mudar você. Eu tenho que ter orientação de Deus para eu ser o melhor para você. Eu preciso da benignidade para mudar a sua vida. Eu não tenho que pedir, eu mude ele, porque é um problema. Glória a Deus. Pastores, quero agradecer muito a presença de todos vocês. O papo foi de alto nível. Obrigado você, obrigado o Brasil, que está sempre conosco aqui. Deus abençoe. Um beijo grande. Espero que tenha sido muito abençoado. Até a próxima. E brilhou na escuridão.